Música Atualmente o estado do Maranhão possui um efetivo de 10.144 policiais militares Oficiais que atuam diariamente combatendo os mais variados crimes A capacitação desses profissionais para executar as atividades sempre foi algo essencial A Polícia Militar tem o seu mistério constitucional definido E o nosso comando tem delineado diretrizes para constantemente nós estarmos aprimorando a parte de ensino na Polícia Militar Para bem melhor servir a comunidade Ao todo 27 oficiais participam da palestra que acontece aqui no Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão Essa palestra faz parte do curso de especialização em gestão pública Que vai capacitar esses capitães que estão presentes a conseguirem futuramente a patente de major O tema da palestra foi audiência de custódia Uma atuação que entrou em vigor no ano de 2015 e ainda considerada recente no Brasil A audiência de custódia é um instrumento processual que garante que presos em flagrantes Sejam apresentados a um juiz no prazo máximo de 24 horas Ato previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos No Maranhão, no presente ano, 994 audiências de custódia foram aplicadas E mais da metade resultaram em prisões É exatamente viabilizar com que os policiais se sintam mais seguros em realizar essa função Em especial o tema que foi audiência de custódia É um ponto onde diversos alunos demonstraram angústia na execução dessa atividade Porque eles podem ser responsabilizados tanto civilmente quanto criminalmente Ademais administrativamente dentro da própria corporação É a necessidade de prestar um melhor serviço à população que faz os capitães da polícia militar buscarem mais aprendizado Bem, a temática de audiência de custódia é uma temática extremamente atual É uma novidade no sistema de segurança pública de uma forma geral Então é importante que os policiais militares estejam cada vez mais sabendo lidar com essas audiências de custódia Obrigado Obrigado